Oi, gente. Olha que coisinha, meu Deus. Olha como ele pia. Sabe por que ele tá piando assim? Vem, vem, vem. Na verdade, ele caiu. Caiu dali, ó. Ele tá falando, mamãe, mamãe. Vem, meu amor, vem, mamãe. Vem, Cacatinha. Vem, vem, vem. Aqui, meu amor, vem. Tá com medo de mim. Vem, garoto, vamos lá pra mamãe. Vamos lá pra mamãe. Vem, vem, vem. Danadinho, que rapidinho. Não, não vai com a neguinha, não. Você é branco. Você não pode, você não é filho da neguinha. Você não é filhinho da neguinha. Vamos lá pra mamãe. Olha lá. Aí, ó. Mamãe. Pronto. Olha lá. Pronto. Tá salvo, neném. Você viu? Viu como eles espiam alto quando tão longe da mamãe? Aí, ó. Pronto. Prontinho. Acalmou, neném. Prontinho. Olha lá. Paquinho. Mamãe. Mamãe, Paquinho. Monta lá na mamãe. Monta. Ei. É isso aí. Mais um pintinho voltando pra mamãe. Parou de piar. Tá vendo? Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Tchau.